E aí galera, tudo bom com vocês? Thiago Minha Moura falando aqui e venho por meio desse vídeo hoje anunciar meu mais novo projeto de 2022 que é o Minha Moura Project que mano, é um projeto que tá na minha cabeça guardado faz uns 3, 4 anos e pra mim 2022 é o ano de eu botar em prática esse projeto então venho por meio desse vídeo falar um pouco pra vocês como é que vai ser esse projeto resumidamente porque esse projeto tá escrito num documento certinho, determinadamente, bem explicadinho então quando você mandar seu e-mail de inscrição, você vai receber um documento com tudo detalhadinho escrito certinho pra você não ter dúvidas, ok? Mas venho aqui com a minha cara, com a minha voz pra vocês ouvirem isso de mim e eu contar um pouco falando, né? Então se você tem interesse em estudar comigo, em treinar comigo, de ser mentorado por mim de ouvir minha voz muitas vezes por semana, ali do seu lado, gritando pra você não parar o exercício não desistir, continuar treinando, etc esse projeto é pra você se você gosta da minha dança, do meu trabalho esse projeto também é pra você, né? porque minha Mora Project é meu nome enfim, vocês entenderam enfim, esse projeto tem o objetivo inicial de formar um grupo de pessoas na qual eu vou ensinar, treinar, praticar, ajudar, trocar ideia mano, vou me dedicar realmente pra essas pessoas pra ensinar e direcioná-las da melhor forma possível através de muitos treinos de base, de técnicas, de fundamentos, de dinâmicas de improviso de improviso, freestyle, né? de coreografias, etc muitas coisas que na minha cabeça, na minha visão como professor faz sentido e é uma boa forma de cada pessoa ali evoluir e desenvolver a sua dança e esse projeto vai ser o projeto que eu vou, mano, concentrar nas energias da semana, dos dias em todas as pessoas vou me dedicar o máximo possível pra realmente ver uma evolução e essas pessoas se sentirem conseguirem se sentir evoluindo de acordo com os treinos, com as práticas que forem acontecendo então esse projeto não vai ter duração de um mês, de uma semana é um projeto que tem duração de 10 meses iniciando dia 1 de fevereiro se eu não me engano é dia 1 de fevereiro e vai até novembro, dezembro de 2022 e por que disso? porque, como eu disse o objetivo é desenvolver, formar, treinar e tipo, uma vez por semana ou quatro vezes por mês é muito pouco pra eu conseguir desenvolver isso então na minha visão de professor eu penso que eu tenho que ter um tempo a longo prazo regular com as pessoas então por isso o projeto tem 10 meses de duração e muitas horas de treino desses 10 meses sendo mais ou menos 5 horas, 6 horas por semana 22, 23 horas por mês podendo se estender, dependendo de como for a turma mas, resumidamente, é isso tem muito mais coisas como, por exemplo, professores convidados então vão ter professores que vão dar aula exclusivamente pra essa turma que eu acredito que vão agregar também no processo de evolução, de desenvolvimento, etc e tem muito mais coisa lá no documento então, se você tem interesse se você quer saber mais com mais detalhes informações de não sei dias, horários, valores é... mano, nem sei tem tanta coisa lá tem acho que uns 16 tópicos se você tem interesse mande um e-mail para o miamura project ou é assim não sei mano, vai estar aqui embaixo miamuraproject.com depois de você mandar um e-mail pedindo a inscrição você vai receber um documento com todas as informações certinhas escritas, bem explicadinhas pra não ter dúvidas e se você é uma criança ou pai, uma mãe de uma criança entre 8 a 14 anos eu vou abrir uma turma também kits focada pras crianças que aí é um outro tipo de didática outro tipo de dinâmica e aí você solicita um e-mail falando que você quer se inscrever pro miamura project kits e aí você recebe um documento também mesma coisa com todas as informações certinhas mas focado né, pros treinos que é focado pras crianças porém se você já tiver se a criança já tiver uma experiência com dança já treina já estuda pode ser que ela faça parte da turma avançada também não tem não tem essa de idade não é só porque a idade se ela estiver começando ela vai precisar de uma de uma didática dinâmica diferente porém se ela já tem experiência ela vai acompanhar os adultos tranquilamente então é isso espero que tenha ficado explicadinho né quer dizer resumidamente explicadinho se ficou alguma dúvida pergunte lá na DM do miamura project ou mande por e-mail porém antes se tem alguma dúvida solicita a inscrição porque aí vai ser mandado pra você o documento com todos os detalhes que estão falando aqui porque as pessoas perguntam sem ver antes então vai estar ali já pra vocês terem tudo explicadinho e aí se ficar alguma dúvida vocês mandem lá na DM ou no e-mail fechou? é isso projeto de 2022 que mano vai pegar fogo tô ansioso pra começar já e quero ver quem vai estar comigo beijão pra vocês e pra você que ficou até o final aqui mais um spoilerzinho que é miamura project e unit force vão ter coisas conectadas ali queijo 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 queijo